Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Araújo Construção Civil. Aqui os vídeos são feitos na intenção de ajudar as pessoas no seu dia a dia, em seus trabalhos domésticos, com todo o segmento em construção ou reforma. Inscreva-se e junte-se a nós! Olá pessoal, nós voltamos agora com mais um vídeo, e esse aqui é encerrando a nossa série de vídeos que nós estamos fazendo deixando todas as explicações necessárias para você fazer um bom rejuntamento. Então, hoje nós vamos fazer o rejuntamento desse revestimento branco, é uma cerâmica, e ela é uma cerâmica lisa. Cerâmica lisa é muito bom de rejuntar, mas nós vamos deixar algumas dicas nesse vídeo que vai ser bom para você também. Continue acompanhando aí até o final. Bora lá! Como eu falei no vídeo anterior, pessoal, para você fazer o seu rejunte, além do produto que você vai precisar, na tonalidade que você escolheu para fazer o seu rejuntamento, no caso aqui, eu deixei uma explicação em um dos nossos vídeos, e para você rejuntar revestimento branco, é preferenciável, é de preferência que você use um rejunte branco, ou um rejunte claro. Por que isso? Porque se tiver alguma diferença, uma pequena diferença entre tamanhos das peças, com o rejunte claro, você vai conseguir disfarçar essa diferença, do que se você colocar um rejunte escuro, aí vai arregalar bastante aquele pequeno defeito. E fora isso, você vai precisar de um pedaço de borracha, pode ser um pedaço de chinelo de borracha, você vai cortar nesse formato, em diagonal, nesse formato aqui, para você fazer o seu rejuntamento. uma vasilha limpa e um pouco de água limpa. Além de tudo, vai precisar também de um pedacinho de cabo de vassoura como esse, para você regular o seu rejunte. E agora é só misturar. Para misturar o rejunte, é importante que você coloque a água bem aos poucos, não coloque de vez, porque pode ficar muito. E você já viu no vídeo anterior como que é a preparação, é uma massa que tem que ficar não mole, e nem tampouco muito seca, tem que ficar uma massa homogênea, para ela penetrar em todos os espaços. Eu vou misturar aqui, e vou mostrar para vocês como que é a massa. Então pessoal, o nosso rejunte tem que ficar nessa textura aqui, porque desse jeito, ele vai penetrar com facilidade, nas lacunas, nesses espaçamentos, deixado entre uma peça e outra aqui. E nós vamos usar uma desempenadeira, ah tá, o rejunte que nós estamos usando aqui, ele é um cinza platina, vocês vão ver, que ele não é muito escuro, e nem tampouco, é claro demais. Se eu usar um rejunte claro, ou seja, um rejunte branco, ele acaba sujando com mais facilidade. Então eu tive a preferência de usar isso aí, e nós vamos fazer aqui o mesmo procedimento, colocando na desempenadeira, ela fez o favor de cair ali e quebrar, mas era meio que nós vamos usar. essa parte de baixo aqui, nós usamos um pincelzinho e limpamos tudinho, para ver o rejunte penetrar bem nesses locais, e vamos lá. como eu falei, rejuntar revestimento liso, é mamão com açúcar. quando a gente passa, puxa para cima, aí você vai de encontro com o outro que você passou, aí você vai assim de uma forma, prensando, e ele acaba ficando todo preenchido, em todos os espaços, e não corre o risco de soltar futuramente. essa parte aí nós já explicamos, no vídeo anterior. Eu gostaria de estar deixando uma dica para vocês aqui, é nessa parte de baixo aqui pessoal, onde você tem que fazer o rejunte, de forma que vai, nesse sentido, vocês podem ver que vai, transbordar, que é justamente, essa parte que o rejunte fica, vulnerável, a soltar. lembrando o seguinte, depois que você faz o seu rejunte, pode passar um pano aqui, após 24 horas, e para lavar, 72 horas, se você fazer menos que isso, quando você passar uma vassoura, uma vassoura, você acaba tirando todo, o rejunte com a vassoura, principalmente se for onde piaçava. esse cantinho aqui, é o mais delicado. esse canto da parede, como vocês viram aqui, essa peça de revestimento, está sobre essa, então, é nesse lado aqui, que você deve passar, a sua ferramenta, você vai apertar, ela vai penetrar, por completo, naquela parte, do canto ali, eu estou dizendo isso aqui, porque muita gente, fica, me pergunta, nos nossos vídeos, e o Roberto, porque meu rejunte soltou, por causa disso, por que? então pessoal, é a forma de você passar, aqui ó, quando eu passar ela tirando ali ó, então, vê que ela não sai, e esse canto de baixo, aqui ó, a dica é essa aqui ó, esse canto de baixo, não se importe, se ficar, naquele formato ali ó, meio, meio arredondado, no cantinho, porque como eu falei, em outros vídeos, isso aqui é um quintal, aqui corre água, se você deixar, ele muito certinho, preocupado em passar, para ficar, 100% retinho, lá no cantinho, é onde corre o risco, de dar vazamento, ou então, o seu rejunte soltar, futuramente, quando eu tiver já, puxado um pouco, é o seguinte, você vai usar, essa madeirinha, nós já mostramos, em um outro vídeo, você vai simplesmente, passar aqui em cima, da junta, isso é para, você, nivelar, o seu, rejunte, aqui ó, passa tanto na vertical, quanto na, horizontal, na horizontal, quando você passar a mão, você vê que, já está, saindo assim, tipo, uma cinza, no revestimento, tipo assim, uma cinza, então, aí, já está na hora, de você, limpar, agora você vai vir, com a esponjazinha, e fazer a limpeza, para fazer a limpeza, você vai precisar, de uma esponja limpa, ou um pedaço, de pano, como nós já, nivelamos aqui, em cima do, do rejunte, já nivelamos, você não vai mais, se preocupar muito, com esse detalhe, não, porque ele vai ficar limpo, aqui ó, é só passar, de forma, que você vai nivelar, ele ó, olha aí ó, olha que beleza, que fica o seu rejunte, e aqui ó, dá uma passadinha, em cima, olha só, como ele fica, niveladinho, rejunte, ó, 100%, aqui eu vou continuar, passando, em toda, a parede, mas desde já, já vou finalizar, esse vídeo aqui, e agradecer a você, que assistiu, essa série de vídeo, até aqui, e, quero, lhe dizer o seguinte, se você entrou aqui, pela primeira vez, assistiu esse nosso vídeo, gostou do nosso canal, e se ainda não foi inscrito, e caso, queira fazer parte, da nossa família de amigos, aqui do canal, Roberto Araújo, Construção Civil, seja bem-vindo, basta você clicar, no botão vermelho, abaixo do vídeo, inscrever-se, ative o sininho, para receber as notificações, e vídeos novos, toda vez, que nós postarmos aqui, gostou do vídeo, deixe um joinha aí, não gostou, deixe um joinha, a si mesmo, que ajuda, a fortalecer, o nosso canal, até o próximo vídeo pessoal, um abraço, a todos.